Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro São Geraldo em governador Vladares. A prisão aconteceu durante a operação Bravo Torres. Os militares receberam denúncias que uma pessoa estaria portando a arma de fogo em via pública. Ao chegar no local, o suspeito fugiu e foi localizado em casa junto com porções de maconha, um revólver calibre 38 e cartuchos intactos. O tenente Rafael Braga participou dessa ocorrência. Ele vai falar sobre isso aqui no BG. A equipe policial recebeu a informação que o indivíduo estaria portando a arma de fogo e passou as características desse indivíduo. Ele estaria com a camisa Seleção Brasileira com o número 03 nas costas. Os militares locaram até o bairro para tentar localizar o indivíduo e fazer a abordagem do suspeito. Os militares conseguiram fazer a abordagem do suspeito e durante busca foi localizado um revólver calibre 38 carregado com quatro munições, mais quatro porções de substância análoga à maconha, mais um recipiente transparente contendo no seu interior a mesma substância. O indivíduo foi preso por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e conduzido para a delegacia do governador Vladares. O indivíduo já é conhecido no meio policial. Ele possui certas passagens por crime contra o patrimônio. E a polícia militar vem recebendo diversas informações que ele é envolvido no tráfico de drogas local.